Siga a Dinastia Transformers no Instagram Arroba Dinastia Transformers Eu quero agradecer ao Alexandre Makoto Por ser um dos apoiadores do financiamento coletivo Que eu promovi uns meses atrás Pra poder restaurar o meu equipamento de iluminação E comprar um tripé novo pra minha câmera E assim poder prosseguir com os trabalhos aqui na Dinastia Então muito obrigado Alexandre pelo seu suporte Tô dedicando esse vídeo a você E hoje a gente vai falar do Bono Crusher Que é um dos membros do Devastador Combiner Wars, certo? Ele tem um tamanho mais ou menos Voyager Ele tá aqui no modo robô, como vocês já perceberam Certo? Então tem esse look bem quadradão Bem estilo G1 mesmo Com essa cor berrante Que dá pra ver de longe Olhando aqui por trás tem essa parte aqui Fica pendurada E ele tem bastante partes ocas Mas vocês já estão sabendo disso Se vocês estão acompanhando os outros vídeos Sabem que essa coleção é assim mesmo Bem quadrada E com muita parte oca Esse conjunto do Devastador É bastante simplificado Eu acho que é até por causa da função De se juntar e fazer um robôzão grande Não é exatamente aquela figura de colecionador Assim dos colecionadores Que gostam das coisas mais bem trabalhadas Ele tem mais a função de brinquedo mesmo Então Tô dando aqui um zoom pra você ver A escultura do rosto Certo? Rosto quadrado Símbolo Decepticon bem no meio do peito E outros detalhes Assim o prateado dele é bem reflexivo Né? E ele é bem pintado Pelo menos no que ele é pintado Né? Porque eu acho que poderia ter mais detalhes Mas enfim A cabeça dele vira para os lados normalmente Faz um pouco de cinchim Cinchim O braço dele no ombro é ball joint Então faz esse movimento redondo O cotovelo dele tem duas articulações Tem essa aqui Esse pino aqui E tem uma ball joint Que permite ele fazer vários movimentos assim Não tem cintura E pra mexer aqui Tem que tomar cuidado Porque aqui Essa parte do quadril dele Você já percebeu que ela é dividida em dois Ela não se encaixa exatamente aqui embaixo Né? Ela tem umas preguinhas Que seria para encaixar Mas não fica muito bem encaixado Então na hora de mexer na perna Tem que ir mais sutil Porque se isso aqui solta Às vezes Leva uma hora E você consegue botar na posição de volta Mas enfim É ball joint No alto da perna A rotação fica logo em cima Do joelho Inclusive o joelho também É uma ball joint Então dá para fazer uns negócios Meio esquisitos assim Com a perna dele Como você já notou Ele vai na academia E trabalha só a parte de cima E esqueceu de trabalhar as pernas Ficou com esses cambitos assim Bem fininho Aí também Ele tem essa articulação aqui também Que dá para fazer uns negócios Meio assim e tal Bom Flexibilidade pelo menos ele tem Né? Então é isso aí Como eu já mencionei no começo Ele tem um tamanho aproximado De um Voyager Class Ele tem Quase 18 centímetros Se eu já ver É quase 18 centímetros A título de comparação Eu não tenho nada muito parecido com ele A não ser os irmãos dele Opa Derrubei aqui Mas eu trouxe Sei lá Trouxe aqui a crômia Do Do Generations Né? E trouxe também O Stinger Da Studio Series Dois Deluxe Class Assim que não tem Absolutamente nada a ver com ele Porque eu estava sem ideia Do que pegar Para compará-lo Certo? Bom Vamos fazer a transformação Transformar Transformá-lo no modo Veículo É muito simples Primeira coisa que a gente faz É Soltar aqui A pá Do peito dele Isso aqui é a pá Ele está meio sujinho Né? Aqui ele estava numa estante Eu acho que pegou poeira por muito tempo Ficou muito tempo parado Mas bom Dá para continuar Aí a gente põe assim Para frente Os braços dele Só para sair do caminho mesmo Porque aqui ó Vai desencaixar Toda essa parte Desencaixou essa parte A cabeça dele pode vir Para dentro E aqui a cabine Do piloto Pode apertar E põe nessa posição Aí puxa tudo isso aqui Que é tipo uma sanfona Ok? E Quando a gente faz isso Dá para pegar Toda essa parte preta aqui E pôr por baixo E ela tem um encaixe redondo Aqui Que serve exatamente Para encaixar Deixa eu ver Se está aparecendo Na câmera Aqui ó Aí faz Desse jeito Vai ficar nesse ângulo Aí a gente pega Os braços dele E faz o seguinte Deixa eu ver Qual é a posição certa Faz o seguinte Ó Pega assim Junta o braço Contra ele mesmo E aí coloca Aqui para dentro Aí ó Essas duas partes Vão fazer esse acabamento A gente faz a mesma coisa Aqui do outro lado Né Junta o braço Assim Coloca um contra o outro Olhando aqui por cima Você vai ver Que tem um pino Para encaixar Uma parte na outra E aí é só fazer Desse jeito Para ficar Firme E aí as pernas As pernas é o seguinte Tem que juntar os pés Né Para fazer a curvinha Da esteira Que é a imitação Da esteira Né Por ser verde Eu acho muito esquisito Tinha que ser tudo preto Né A esteira Aí tem que recolher o pé Tá vendo Ó Que tem esse pino aqui Esse negócio Que é para deslizar Para dentro Recolheu Aí sim A gente pode soltar O negócio já soltou sozinho Mas enfim Tem que soltar E colocar todo ele para cima Vira nessa posição aqui E aí é só encontrar Os encaixes Tem um encaixe Que é esse pino verde Aqui em cima E o outro É o pino preto Embaixo Que vai dentro da esteira Então coloca aqui na frente Coloca aqui atrás Coloca aqui na frente Coloca aqui atrás Aí é só acertar a esteira Levanta aqui Pronto Tá no seu modo veículo No seu modo trator Bono crusher Com símbolo Decepticon Bem no meio da pá Que é para não ter dúvida Quando ele estiver Arrastando os restos De Autobots Depois da batalha Eles saberem Que estão sendo varridos Por um autêntico Decepticon E é um trator Simpático Continua sendo quadradão Sem muitos detalhes O que mais me incomoda De fato É o fato da esteira Ser verde Ela poderia ser preta Mas eles fizeram assim Então aqui atrás Tem até um acabamento Assim para parecer Que é saída de ar Refrigeração do motor E tal Cabine aqui em cima E é isso Deixa eu colocar ele aqui Ajustar um pouco a câmera Para vocês poderem ver Mais detalhes Certo Deixa eu aproximar aqui Então é um trator É assim Não tem Não tem nenhuma articulação No modo trator Não sei essa pá aqui Que dá para fazer isso aqui Ele de comprimento Vai ter aproximadamente 14 centímetros E de altura Uns 6,5 Novamente Eu não tinha Muita coisa Para fazer comparação Peguei A primeira coisa Que estava Na minha frente E veio o Hoist Da linha Generations Não sei se fica Compatível De tamanho Mas até que Fica bacana E já que ele é Bone Crusher Eu peguei O Bone Crusher Estudos sérios Que eu mostrei Recentemente aqui Na Dinastia Transformers Um não tem Absolutamente Nada a ver Com o outro É só um nome Eles são Charaz É como se os dois Se chamassem João E daí que são João São João Parece que eu estou Em festa junina Estou aqui mostrando Bone Crusher Com outras duas Versões dele A versão do filme Que não é exatamente Uma versão Só pegaram o nome dele E puseram nesse sujeito Aqui do primeiro filme Dos Transformers E a sua versão Dos Classics Daquele set Com apenas Cinco membros Que eu mostrei Muito tempo atrás Aqui na Dinastia E para terminar Vamos transformá-lo Em um dos braços Do devastador E para transformá-lo No braço A primeira coisa Que você tem que fazer É soltar Aqui Onde que solta Solta aqui embaixo A esteira Onde ela está presa Nos pinos pretos Por quê? Porque essa parte preta Tem que esticar toda E aqui Vai ser encaixada A mão dele Vai ser encaixada A mão do devastador Aqui A esteira A gente tem que abrir Tem que abrir Para onde? Tem que ir Parece que ela faz Assim, ó E só É Só É isso mesmo Não estou zoando É só isso Que tem que fazer Tem Tem Não tem segredo Puxar esse negócio baixo E abrir A esteira Não A pá Porque Em algum lugar Aqui vai encaixar Como o braço dele Acho que é para fazer Assim mesmo Com a pá Bom Quando eu fizer A montagem Do devastador Mesmo Vocês vão entender Esses detalhes Mas É isso aí Agora só falta O long haul Que é a peça do meio E Logo depois A gente vai ter Finalmente A combinação De todos eles Então Fique ligado aqui Na ginastia Obrigado por acompanhar Os meus vídeos Até mais Transcrição e Legendas